Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da EdCursos. Esse vídeo faz parte do curso de programação, é a segunda aula desse curso. E nessa aula a gente vai ver como que o computador interpreta letras. No vídeo anterior a gente viu como que o computador representa números. E a gente descobriu que o computador entende apenas o sistema binário, ou seja, para ele só existe 0 e 1, que é ligado ou desligado, já que ele trabalha com eletricidade. E a partir desse sistema binário, que é formado apenas por zeros e por uns, ele consegue representar números, como a gente viu no vídeo anterior. E nesse vídeo a gente vai ver como que a partir desse sistema binário, ele consegue representar letras, textos, caracteres e assim por diante. Antes da gente começar, eu vou te pedir para se inscrever no canal, porque isso incentiva com que a gente traga cada vez mais conteúdos para vocês. Então no vídeo anterior, nós vimos como um número decimal, que é o que a gente conhece, o sistema decimal, é representado no sistema binário, que todos os dispositivos eletrônicos usam. Ou seja, todos os computadores, celulares, todos os dispositivos eletrônicos usam o sistema binário. E no vídeo anterior a gente viu como que eles representam números decimais dentro desse sistema. A gente viu até como converter um número decimal para um número binário, e também o inverso, como converter um número binário para um número decimal. Mas ficou então uma dúvida. A gente não usa os computadores só para trabalhar com números, como era lá no princípio. Atualmente a gente também usa para escrever textos, para guardar imagens, para guardar vídeos, assistir vídeos, ouvir áudios e assim por diante. Então como que o computador pode interpretar uma letra, um carácter, sendo que ele usa apenas o sistema binário, que é formado por 0 e 1? Então se a gente pensar um pouco em relação a isso, a gente pode ter uma ideia que seria a seguinte. Cada número, já que ele consegue representar um número, pode ser referente a uma letra. Então a gente vai ligar uma letra a um número. Por exemplo, digamos que o número 1 equivale à letra A. Então sempre que tiver ali o número 1, o computador vai interpretar que esse número representa a letra A. Então quando for exibir aqui na tela, vai aparecer a letra A. O 2 poderia representar a letra B, e o 3 a letra C e assim por diante. Então a primeira ideia seria, já que ele consegue interpretar números de forma fácil ali com o sistema binário, a gente ligar cada letra a um número. E assim surgiu a tabela ASCII, que é exatamente essa ideia. É um sistema que liga um número a uma letra. Aqui mais para o meio a gente consegue ver. Por exemplo, a letra A em maiúsculo é representada pelo número decimal 65, que é representado por um número binário, ali que chega uma sequência que representa o 65, e o 65 por sua vez representa a letra A. E assim por diante. Então aqui a gente tem um mapeamento de números para letras, para outros caracteres, além de letras também. Então a tabela ASCII, ela surgiu para resolver esse problema. Como fazer a representação de caracteres, utilizando o sistema binário no caso, mas aqui a gente está vendo um exemplo, utilizando o sistema decimal, né? Então a gente tem um número em decimal, e o caractere que ele representa. Agora imagine que você recebeu ali no seu celular uma mensagem, mas em vez de ela vir no formato de texto que você reconhece, ela veio no formato binário. Então o primeiro passo é você fazer o cálculo, converter esse binário para o número decimal. Então aqui calculando, essa sequência de bits, essa aqui e essa aqui também, dariam esses resultados aqui em decimal. Essa conversão a gente viu no vídeo anterior. E agora tendo esses números aqui, a gente consegue utilizar a tabela ASCII para fazer o mapeamento. Lá na tabela ASCII, o número 79 equivale à letra O. O número 108 equivale à letra L, e o número 97 equivale à letra A. Voltando aqui para a tabela, a gente consegue ver que a letra O em maiúsculo é o 79, a letra L é o 108, e a letra A em minúsculo é o 97. 79, 108 e 97 formam a palavra olá. Então é assim que a gente consegue representar letras e outros caracteres utilizando o sistema binário. foi feito esse mapeamento de números para letras. E aqui tem um problema. Se a gente tem aqui que o 79 equivale à letra O, como que a gente vai fazer para representar o número 79? Já que ele, na verdade, representa a letra O. E para resolver isso, na tabela ASCII, a gente também tem a representação dos números. Então se eu voltar aqui, aqui ó, o número 1 é representado pelo número 49, o número 2 é representado pelo número 50. Então se a gente quisesse formar o número 79, a gente usaria o 55, que representa o 7, e o 57, que representa o 9. E aqui eu coloquei no exemplo, então, que o número 1, na verdade, ele é representado pelo número 49. Então quando tiver armazenado ali no computador a sequência de bits, que convertendo para decimal dá 49, se eu utilizar o sistema da tabela ASCII, na tela para a gente vai aparecer o número 1, que é o que representa o 49 na tabela ASCII. E como que o computador sabe que tem que aparecer o número 1 no lugar do 49, já que a sequência de bits, ela representa 49, e a partir da tabela ASCII, a gente tem que o 49 representa o número 1. Então entra ali num pouco de confusão, né? Mas isso vai depender do contexto. Um mesmo valor, ou seja, uma mesma sequência de bits ali no computador, pode representar informações diferentes dependendo do contexto. O Word, por exemplo, ele trabalha com textos. Logo nesse cenário, o número 49 vai representar o valor 1, vai representar o carácter, que representa, no caso, o número 1, né? Vai representar esse carácter 1. Já no Excel, que trabalha com o número, o valor 49 pode representar o valor 49 mesmo. Ele não vai ter essa conversão ali com os valores da tabela ASCII, porque a tabela ASCII é para trabalhar com o texto. E como o Excel trabalha com números, então essa parte de converter para caracteres já não precisaria. Então talvez uma sequência de bits que representa o número decimal 49, quando vai para o Excel, vai aparecer 49, e não o carácter 1, que seria ali no Word, que ele utiliza ali essa conversão para caracteres, né? E no Photoshop, por exemplo, dando mais um caso aqui, esse mesmo número, essa mesma sequência de bits, que convertendo para decimal dá 49, poderia, no Photoshop, representar uma cor. Então perceba que o mesmo valor, dependendo do contexto, vai representar uma informação diferente. Se é um programa que trabalha com textos, vai representar o número 1, no caso ali da sequência de bits, que equivale a 49. No Excel, talvez ele já interprete como 49. E já no Photoshop, ele pode interpretar como sendo uma cor. Então vai depender tudo do contexto. E relembrando, tudo isso foi definido por empresas, por pessoas, que entraram em um acordo. O computador por si só, ele só entende bits, só entende o sistema binário. E foi a partir desse sistema que as pessoas e as empresas entraram em acordos e criaram esses padrões, onde ali uma sequência de bits em determinado programa pode representar um número. Em outro programa, pode representar ali um carácter, usando ali a tabela ASCII. E em outro programa, pode representar, no caso, uma cor. Se é um sistema ali de desenho, de artes, né? E como que o computador sabe o que ele tem que fazer com aquela sequência de bits? Aí, no caso, vai entrar o nosso trabalho de programador, que é a gente que vai indicar ali para o sistema que a gente estiver desenvolvendo qual que é o tipo de dados com que a gente está trabalhando. Se a gente quer que naquela informação tenha um texto, tenha um número, tenha uma cor, tenha uma data, e assim por diante. Então, é a gente que vai definir conforme a gente vai desenvolvendo os nossos sistemas. Essa é uma das coisas que a gente tem que cuidar. Qual é o tipo de informação que a gente está tratando? No final, o computador vai armazenar zero e um. Mas é o nosso programa que vai interpretar aquela informação de forma diferente e vai decidir o que vai apresentar para o usuário. Se é um número, se é um texto, se é uma cor, nesse caso aqui, e assim por diante. Com o tempo, a tabela ASCII se tornou muito limitada. Então, relembrando, essas representações que a gente viu ali na tabela ASCII, esse mapeamento de número para carácter, existem porque grandes organizações concordaram com esses padrões. mas com o tempo, a tabela ASCII se tornou limitada por ter apenas os caracteres do alfabeto inglês. E também tem outro problema ali na tabela ASCII, que ela representa cada carácter com um byte. E um byte é representado por uma sequência de oito bits. Então, essa tabela, ela tem um limite ali de variações, de números diferentes que ela consegue trabalhar. Isso porque um byte, ele pode ter 266 variações dos bits. Logo, o máximo de caracteres diferentes, nesse caso, seria 266, que são as possíveis combinações ali de bits, sendo que a gente tem apenas oito bits para trabalhar. Então, por isso que a tabela ASCII, ela foi substituída. A solução foi criar um outro sistema, que no caso foi chamado de Unicode. E esse sistema, para representar cada carácter, ele pode utilizar até 32 bits. Então, tendo 32 bits na representação de cada carácter, o número de possibilidades cresceu muito. E o Unicode, ele é formado por empresas do mundo inteiro. E tem o objetivo de mapear todos os possíveis caracteres que podem existir em diferentes linguagens e idiomas. Usando esses 32 bits, a gente tem 4 bilhões de possíveis variações. Então, sobra espaço ali para representar todos os caracteres existentes. Por isso, porque sobrou espaços diferentes ali, foi possível incluir também os famosos emojis. Então, a gente tem letras, tem números, tem emojis e assim por diante. Eu acessei um site aqui para mostrar como é, então, a tabela ASCII, que era utilizada anteriormente. E aqui a gente tem o mapeamento. Por exemplo, eu quero ver como que ele representa a letra A. Então, eu vou vindo aqui para baixo. Ele tem aqui a letra A em maiúsculo e a letra A é representada por essa sequência de bits aqui, que convertendo para decimal, para número decimal, dá um número 65. Então, a gente tem aqui todo esse mapeamento de caracteres para bits. E aqui também eu encontrei um site onde tem os caracteres ali em Unicode. Então, aqui para baixo a gente consegue ver que existem milhares, não apenas aqueles possíveis na tabela ASCII, que iam até o 255. Aqui tem realmente bilhares, né? Então, a gente tem vários caracteres em diferentes idiomas. Se eu clicar em um aleatório aqui, a gente consegue ver aqui na codificação dele que ele também é representado por uma sequência de bits que representam por si um número decimal, né? Que são mapeados para esse determinado caractere. Então, essa sequência de bits aqui, ela representa esse caractere. Aqui do lado, tem no menu, a gente também tem os emojis. Então, eu vou clicar aqui em emoji, vou clicar nesse daqui. Vou clicar aqui nele novamente e aqui embaixo a gente consegue ver a codificação dele. Então, esse emoji aqui, ele está mapeado para essa sequência de bits aqui. Então, essa sequência de bits que representa esse valor em decimal representa também esse emoji aqui. Então, assim, o sistema foi conseguindo mapear uma sequência de bits para determinado caractere, determinada letra ou emoji. Aqui também a gente tem alguns alfabetos. Vou pegar um aqui aleatório. E aqui a gente tem os caracteres daquele alfabeto lá. Clicando aqui um caractere, é a mesma lógica. É uma sequência de bits que representa determinado número que representa esse caractere aqui. Então, basicamente, é assim que o computador consegue interpretar e representar esses caracteres aqui para a gente. No final, o que um computador entende é uma sequência de bits. Ele consegue interpretar apenas o sistema binário. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. É mais uma curiosidade sobre como o computador, conhecendo apenas o sistema binário, consegue representar letras, caracteres e assim por diante. No próximo vídeo, a gente vai ver também como ele representa as cores, como ele forma uma imagem, um vídeo e até um áudio. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostou, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal para não perder as próximas aulas e até o próximo vídeo.